Então, nós temos o osso parietal, o osso frontal, a crista parietal, aqui mais nessa região, que a gente ainda vai chegar à margem, a incisão nós fazemos, então, ao redor, nesse caso, como é o trauma da região parietal. Então, vamos fazer a margem da crista parietal e depois nós vamos rebater a pele e a musculatura do músculo temporal para poder ter acesso à região. Lógico, como eu falei, é um trauma induzido na região lateral, na região parietal, mas nós recebemos animais com as mais diversas localizações, podendo somente ser frontal ou podendo ser frontal parietal. Então, o procedimento, em todos os casos, ele é muito semelhante. Então, a gente vai iniciar aqui com a incisão da pele. O procedimento, nesses casos, ele é feito com até um processo de irrigação, à medida que a gente vai fazendo o procedimento. A gente vai realizando a irrigação, isso é, nós vamos jogando o soro fisiológico, na mesma temperatura, para ir tirando esses resquícios de ossos depois do procedimento. Gostou? Esse vídeo é só para quem é médico veterinário ou estudante da medicina veterinária. Quer continuar assistindo? Ele vai estar disponível na íntegra, totalmente de graça, na próxima quarta. Faça agora seu cadastro para assistir.